Oh dear, 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 must we go on? Fender, doja ferrar Esse nigga tem deal de custos do domo Verde por dentro, tipo sofodomo Tipo Lilize Beach, não aponta Tenho uma bad bitch lá na ponta Tenho presidentes mortos na conta Tenho outra bad bitch lá na zona Diamante a dançar em alegria anaconda Tô com doces no cupido Dizem que é de pequeno que estorce o pepino A bola me snide de Olinda Jim Sempre me encontras no primeiro sinko Pijambola em tipo Leadon Em 2019 curto Sean Jones Vão dizer que essa cena é Funkong Tô sempre na loja da Gucci de mall Essas tuas bigas já não me enganam Pediu-me minete, mas comeu cacana Valentino ardeu, engoliu-se a cana Tipo teu pai, sou um motherfu** Seguro a chávala com uma guitarra E me confunde em gostei de minguana Tenho gulera, estão a tua cuca E nem estão no sítio do pica-pau Duas já acabam 47 Estão a cantar que nem o Mr. Ball Della Vega Música Adrena, só novidade